Voz do Brasil Olá, boa noite! Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil. Micro e pequenas empresas agora podem contratar jovens aprendizes e o Pronatec vai qualificar de graça todos esses pequenos trabalhadores com prioridade para cidades com maiores índices de violência. Quer sugerir, propor, participar da construção de políticas? Lançada a nova plataforma para diálogo direto com o cidadão. E ainda nova estrutura e mais transparência. Conselho de Receitas Fiscais retoma julgamento de processos. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!